Música Hoje é dia de clássico dos clássicos lá em Pernambuco, Náutico Esporte no Estádio dos Aflitos Torcida única, infelizmente, vamos lá assistir a festa da torcida ao Virubra do Recife Vamos ver a torcida do Bimbra na sua casa Música Música Já chegamos aqui no Recife, vamos acompanhar o clássico dos clássicos de Pernambuco, Náutico Esporte Jogão maravilhoso, estamos de volta a fazer vídeos aqui no canal, né? Tenho parado aí um tempinho, mas vamos que vamos voltar com tudo com esse clássico sensacional aqui do Norte Música Estamos dos Aflitos, estádio Eladio de Barros Carvalho, é uma casa do Timbu, estamos aqui, uma coisa linda, gostam das bandeiras aí Aquele clássico, né? Clássico dos clássicos de Pernambuco, meu irmão, hoje prometo demais, vamos que vamos Essa idade tá grande A última vez que eu vim aqui assistir um jogo do Náutico foi nada mais nada menos que campeão estadual Bicampeão pernambucano no ano passado, mas o jogo foi na arena Nunca assisti um jogo do Timbu aqui no Estádio dos Aflitos Passosinho aqui, ó, de dentro dos aflitos, sensacional, velho Espaço aqui pra festa É um clube mesmo aqui, né? Tem um ginásio poliesportivo ali A entrada pro estádio é aqui, ó Mas muito massa, a estrutura show de bola A parte aqui, ó, da estrutura dos aflitos, tem uma piscina O estádio aqui do fundo, ó Agora vamos ali no camarote, Timbu Zone Sensacional Olha aí que estrutura maravilhosa, né? É Heineken, é Jack Daniels Tudo por conta do rolamento aqui da Timbu Zone, viu? Agora vamos comer também, que é open food, papai Costelinha aqui, ó Prevejinha, uma Heineken Tudo na conta do Timba Que coisa linda, viu? Se você chegar aqui, ó Hambúrguer por conta do rolamento, tal Coisa linda Mostra o hambúrguer aí Primeiro coisa Coisa linda Aqui é o seguinte, ó No camarote Timbu Zone, que eu tô aqui, ó Galera boa por aqui do Nautico, tá? Variou o valor pro jogo Hoje, como é um clássico Clássico dos clássicos contra o Sport Tava 250 reais Open food, open bar Hambúrguer, tem costela Tem... Meu irmão, cachorro quente, feijoada O open bar Cerveja Ryan Tem tinha Jack Daniels Que coisa linda E no Pernambucano, por exemplo, é mais barato Eu puxei aqui o valor A U-T-I-C-O Vem a U-T-I-C-O Vem a U-T-I-C-O Nauta, Nauta Coisa linda E aí, se encontra o porto de Caruana 1, por exemplo No Pernambucano Tava 150 reais E dava acesso às mesmas coisas Inclui o ingresso também Contra o CRB na Copa do Nordeste Tava 180 Então, você sabe que o negócio é arrumado Quando você usa comida, você não sabe nem o que é Meu querido Tem algumas chances para o Nauta perder hoje ou não? Sério, sério Eu não vou dizer nem ganhar Eu quero que não perca Não, não Não perca Minha fézinha na TVB Nauta e gol e empate, tá? É para o Nauta não perder Se for empate, eu acerto Pronto, seis minutos Para soltar aqui, ó Só para dar um Só para dar aquela A emoção, a emoção É para o Nauta não perder Vai mostrar essa saudade Sonho de Deus E a sua liberdade Sonho de Deus Vai mostrar essa saudade E a sua liberdade Sonho de Deus Sonho de Deus Quem é da tua liberdade Fornece Sério Olhe ... ... Forneça da gente, mas clássico é clássico, então se iguala, isso aí, 2 a 1 não, na rádio, pronto, perfeito, essa é a minha leitura, meu irmão, clássico é clássico, não precisa fazer essa, vamos que vamos, vamos lá, bola por aqui, não está desafiando, meu irmão, acho que não quero o que mais, clássico, é clássico, só quem é meu médico vai gritar comigo, ele, 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 Fê, I, C, Y, T, CEN, E, Kaú, Fê, I, C, Y, T, C, O, caau, 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 caau. De todo um voto aqui, ó, o meu querido, por um Gerade o jogo de hoje, 1 a 0, aquele joguinho difícil, 2 a 0, opa, depois 2 a 1, segundo tempo, 2 a 0, vai acabar o jogo feliz, 48 segundos tempos, 3 a 1, de isso vai ser 0 a 0. O torcedor pelo mundo, quanto é que vai ser o jogo de hoje? 1x1 1x1? 1x1 Vai terminar 1x10 Tem que ser aqui, vai lá Aqui, vai lá, existe essa palavra e eu acho que não Acho que não Vai ser 1x1 Tá Vamos lá, 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 vamos Vai tomar no seu corpo da puta! Cuidado! Cuidado! Cuidado da puta! Carai! Quase! O cara jogou do timbal! Quem puxa o grito é lá! Quem puxa o grito é lá! Abre lá! Vai nele, caralho! Foi nada, foi nada! A gente tem que pegar dois, pô! Meu filho, caralho! Abre lá! Abre lá! Abre lá! Abre lá! Esquilfe! 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 Toda de filha da puta! Assiste, porra puta que pariu! É! 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 Isso é clássico, meus amigos, tensão à flor da pele aqui, a todo instante. O jogo está muito tenso aqui, o Sport fez 1 a 0, chutando de longe, caralho, é futebol, caralho, é vôlei não, torcedor, arrumado, filha da puta, torcedor da puta, o negócio aqui está complicado, meus amigos, o negócio está complicado. Quase que era gol do Timba, tá? Oh, que não me isso quer ouvir? Fora porra! A CIDADE NO BRASIL O jogo tá tenso, viu? Já perdi meu copo de cerveja tanto quanto o Náutico fez o gol, peguei um copo novo e depois o Náutico quase que fez outro gol, aí derrubaram meu copo de novo, perdi o copo, não sei mais onde tá. Tá uma loucura aqui. O jogo tá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL